A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Busca o que é certo e o que é justo. Esse é o nosso Brasil. É por ele, por todos os brasileiros que o governo federal trabalha. Para que a gente tenha certeza de que vivemos em um lugar como nenhum outro. E a verdade é o que nos une e fortalece. Juntos, somos a pátria acolhedora. A pátria honesta. A pátria trabalhadora. Juntos, somos a pátria amada. Brasil, governo federal. Pátria amada, Brasil. Vem aí! A festa Julina da Praça Ambrósio Valdim. A partir do dia 1 de julho até o dia 31. Muita animação, brincadeiras, comidas típicas e música com shows ao vivo. Com animação do Érico Costa. E transmissão ao vivo pela página Caraguava acontece do dia 1 ao dia 31 de julho. A festa Julina da Praça Ambrósio Valdim. E não fique fora dessa realização FEAT. Estúdio Class. Na hora de abastecer o seu veículo, o lugar certo é o Autoposto Sete Passos. E agora, para o seu maior conforto, tem uma sensacional loja de conveniência. Com deliciosos salgados, café e muito mais. Venha conhecer. Autoposto Sete Passos. Tem combustível de qualidade e procedência. E com ótimo atendimento. Autoposto Sete Passos. Agora com loja de conveniência. Avenida João Obel. Próximo ao trevo de entrada da cidade. Pal, banho e tosa. Cuidando com muito amor do seu pet. Desde 2002, trabalhando com dedicação e carinho. 3453 4013. WhatsApp 99785 6041. Aceitamos cartões. Temos Taxi Dog. Para a sua maior comodidade e do seu amiguinho. Val, banho e tosa. Na rua José Rita Machado. 143. Estação. WhatsApp 99785 6041. 3453 4013. Cuidando muito bem do seu pet. Val, banho e tosa. Barraca do Acarajé do Guaraú. 23 anos de tradição. Acarajé, batapá, tapioca, cuscuz, sarapatel, caruru e toda a simpatia do baiano. Estrada no Guaraú 4542. Promoção do Acarajé. Apenas 15 reais. Todo o sabor da Bahia mais perto de você. Na barraca do Acarajé do Guaraú. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Comemore com a gente a transformação da sua história. Chegou o aniversário Uninter. Com matrícula grátis e até 70% de desconto nas mensalidades da graduação e pós-graduação à distância. Quer mais? Preparamos um presente para você. Faça uma pós-graduação à distância e ganhe outra. É isso mesmo. Venha para o aniversário Uninter e inscreva-se já. Uninter ponto com. Uninter Polo Peruíbe. WhatsApp 997045181. Ismel Cosméticos. Uma loja completa. Cremes faciais. Produtos para manicure. Variedade de esmaltes e maquiagem. Brincos antialérgicos. Linha profissional de produtos da Haskell e Bio-Extratos. E ainda, sandálias havaianas, Ipanema e produtos para papelagem. Ismel Cosméticos. WhatsApp 1399683. 1504. 21 anos de tradição com qualidade. Ismel Cosméticos. Vereador João Bechir 28. Rua da Feira de Domingo. Na estação. Inverno. Rádio Estúdio Clés. Ronildo Feitosa. Agora é móveis novos e usados. Tudo o que você precisa para a sua casa. Materiais de construção usados. Vitros, janelas, portas, grades. Aceita todos os cartões. E parcelem até três vezes sem juros. Ronildo Feitosa. Móveis novos e usados. Na Avenida Luciano de Bona. 3751. Próximo ao depósito Nosso Teto. WhatsApp 1399627. 7392. 1197528. 9416. Atendimento de segunda a sábado. Das 8 às 18 horas. Tudo para o seu lar. Ronildo Feitosa. Móveis novos e usados. Atenção você que recebe o benefício LOAS do INSS. Idosos ou portadores de deficiência. A Franca Crede oferece empréstimo consignado em folha de pagamento. São parcelas que cabem no seu bolso. Conte com a Franca Crede. E ainda atendimento de apoio em Peruíbe. Em frente ao mercado ponto bom. Das 14 às 18 horas. WhatsApp 966563652. Três quatro cinco 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 três treze. Três quatro dois meia meia três oito cinco. Aproveite para colocar as suas contas em dia. Consignado para LOAS e amparo social. É com a Franca Crede. Rádio Estúdio Class. De Peruíbe para o mundo. Qualidade, estilo, elegância e conforto. Celso Persianas. Vendas e manutenção. Vertical, horizontal, roll-on, duo vision, romana, painel e muito mais. E ainda, lavagem e reforma de todos os modelos. Venda e instalação de todos. Celso Persianas. Orçamento sem compromisso. WhatsApp nove nove meia cinco oito três cinco três cinco. Nove nove sete meia oito meia oito nove oito. Instalação e manutenção feitas por profissionais capacitados. Procure quem entende. Celso Persianas. Atenção. As opiniões expressas dos nossos convidados neste programa não refletem necessariamente o posicionamento da Rádio Estúdio Class. Estúdio Class. A partir de agora, os acontecimentos. debates, a opinião, os assuntos que interessam a você. Está no ar. Na Estúdio Class. Café com Notícias. Muito bem, muito bom dia. Nove horas mais dezessete minutos. Está começando por aqui o nosso matinal. É o Café com Notícias. Edição desta quarta-feira. Hoje dia vinte e dois de junho de dois mil e vinte e dois. Vamos começando aqui mais um dia. Essa semana foi bem corrido. Ontem nós não tivemos o café porque eu tive que ir a São Paulo. Mas hoje estamos de volta por aqui nesta quarta-feira. Hoje é o dia do aeroviário, dia do economiário e dia do orquidófilo. Orquidófilo. Então, um grande abraço a esses profissionais da economia, o profissional aeroviário e também aquele profissional que cuida de orquídeas. Orquidófilo. Muito bem. As orquídeas que fazem aí toda... A gente vê nas lives, nas reportagens, os repórteres em casa. Sempre lá atrás aquela orquídea. Então, uma flor que até a doutora gosta bastante. Essa flor que é a orquídea. Certo? Vamos lá. Temperatura na marca dos vinte e quatro graus. Hoje de manhã deu uma encanada no vento aqui. E começou um movimento, um vento meio noroeste, um vento esquisito. Mas vamos lá. Vamos ver o que o Celso nos traz aí na previsão do tempo. E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. O inverno parece outra coisa. Menos inverno, porque vai subir a temperatura. Vinte e oito graus são esperados no litoral. Para quem puder aproveitar, está tudo bem, né? Só a água está fria, mas o sol está aí presente. Não esqueça o protetor, o filtro solar. Depois de uma névoa no período do amanhecer, depois gradativamente sol, elevação das temperaturas e à noite aquele friozinho que vem devagar, mas com o decorrer das horas pega e é necessário o agasalho também. O tempo muda, hein? Entre sexta e sábado, principalmente, nova frente fria que está lá no sul do país, já provocando chuva entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Ela chega ao Paraná hoje e depois de amanhã se aproxima de São Paulo pelo sul. No sábado que vem a mudança. 28, 29 graus amanhã. Muda o tempo no sábado. Cai a temperatura para 22 graus no litoral, 20 na capital e 26 no interior do estado, que hoje chega a mais de 30 em algumas regiões. Um abraço a todos! A Cristal Piscinas, todos os dias fazendo a diferença, porque é a maior e a melhor loja de piscinas e móveis de lazer do litoral. A melhor e mais tradicional loja do ramo de piscinas e lazer no litoral sul tem tudo desde equipamentos, peças de reposição, produtos para manutenção e uma equipe treinada para melhor atender. Cristal é muito mais que uma loja. É um verdadeiro shopping com os melhores produtos e sugestões de bom gosto para a sua piscina e lazer de sua casa. Entre no site da Cristal, se preferir, use o Disque Piscinas. É prático e rápido. Cristal Piscinas, hoje e há 25 anos, simplesmente a melhor. Muito bem, e também o nosso programa aqui tem oferecimento do AutoPost Sete Passos. Lembre-se, você pode confiar combustível de qualidade, de procedência. Próximo ao trevo principal de Peruíbe, na João Abel. Passa por lá, vá tomar um café com o Nelson, com o Osvaldo, lá na loja de conveniência, em comer o pão de queijo. E será muito bem atendido, com toda certeza. AutoPost Sete Passos, neste Você Pode Confiar, o combustível é de primeira, hein? Recomendamos. E a Uninter Peruíbe, esse mês ainda continua, né? Mês de aniversário, com descontos, matrícula grátis, desconto de 70%. E ainda você faz uma pós e ganha outra. Olha só que bacana, hein? Agende uma visita ao Polo. Fale com a professora Marluz pelo 997045181. A Uninter Peruíbe, com certeza, vai transformar a sua história, vai transformar a sua vida. Vale a pena, hein? Ensino de qualidade é com a Uninter. E a Val Banho e Tosa, do nosso amigo Marcos Roberto, da Dona Val. A Val Banho e Tosa, há mais de 20 anos aí, trata o seu pet com todo carinho. Seu gatinho, seu cachorrinho, precisa de um banho, precisa de uma tosa, então procure. Tem serviço de taxidog para a sua maior comodidade, principalmente para a comunidade do seu cãozinho e do seu gatinho. Val Banho e Tosa. E a Barraca do Acarajé no Guaraú. As iguarias da culinária baiana. O melhor aí, da tapioca, do cuscuz, Acarajé. Enfim, todas aquelas delícias da Bahia, bem pertinho de você, aqui no Guaraú. Na Estradora do Guaraú 4542. Grande abraço à professora Diniz, nossa parceira. Mais uma que acredita no projeto Estúdio Class. Barraca do Acarajé. Vamos lá, 9h22. Hoje, normalmente, quarta-feira tem Romualdo, mas o Romualdo hoje não pôde. E a gente sempre chama aqui o nosso imediato, ele está sempre conosco aí, sempre nos atende. Com umas pontuações polêmicas, mas muito produtivas. Bom dia, Olivan. O Coringa. O Coringa, hein, ô cara. O Tupanzinho, ô Tupanzinho da Estúdio Class. E o Tupanzinho jogava uma bola, hein, cara. Pô, e todas as posições. É verdade, é. O que é que seria o Tupanzinho hoje do Corinthians? O que você acha que seria? Hoje, acho que é o do Queiroz, né? Do Queiroz? É porque joga de lateral. Sim. É um que eu acho bem interessante, que ele não é titular, ele sempre entra jogando, jogando bem. É o Mosquito também, né? Também é o do Coringa. O Mosquito, é um Coringa aí que... Mas o dos Queiroz joga uma bola sensacional. E hoje tem, hein? Hoje tem encontros santistas aí, vamos ver. Hoje tem pescaria. Hoje. Tem que correr bem. Se Deus quiser. Olivan, nove horas mais vinte e três minutos. Quero te agradecer a você participar conosco. Imagina que o meu prazer. E hoje eu sei que o tiro é um pouco curto, por conta dos compromissos aí. Te agradeço. Mas eu queria pontuar aí para os nossos ouvintes que hoje nós teremos aqui na cidade de Peruíbe um acontecimento, pode-se dizer assim, muito importante, fenomenal. Seria cinematográfico, né? Praticamente cinematográfico. Por quê? Por quê? Por que eu estou falando isso? Deixa eu colocar na tela aqui para a galera. Bom, cinematográfico não deixa de ser porque estão preparando o cenário, né? Ou é isso que eu quero falar, exatamente. Quero falar assim até num certo tom meio de revolta, né? Por quê? Não estou revoltado porque nós teremos aqui a presença do governador Rodrigo Garcia. Diga, diga. São duas coisas que eu me lembrei agora que eu queria te falar. Ah, diga lá. Primeiro que hoje é dia de São Luís Gonzaga. Opa! O santo protetor dos estudantes e da juventude. Maravilha! Ele se entregou ao hábito, né? Ele foi ao monastério aos 14 anos de idade. Opa! E outra coisa que eu me lembrei quando você falou das orquídeas, me lembrei da ex-prefeita Milena, que gostava muito de orquídeas. A mulherada gosta, né, cara? Um abraço para a ex-prefeita Milena. Muito bem. Vamos ao show midiático de LM. LM e RG, né? Teremos aqui hoje, daqui a pouquinho... Não, daqui a pouquinho não. Vai ser... Ah, eu achei que era de manhã. Vai ser à tarde. Olha lá. Mas o LM está até com o cabelo nessa foto aí. Tá, pô. Tá, não. A arte, confesso, ficou uma arte bacana. Aqui, ó. O prefeito Luiz Maurício terá aí a presença do governador Rodrigo Garcia, hoje ali em frente às obras do hospital. E segundo informações que a gente tem, que eu trago aqui na tela, né? Além do início das obras do hospital municipal, que tem um atraso aí de mais ou menos mais de 30 anos, pode-se dizer assim, a pavimentação da Rua 5 no Jardim Somar e a urbanização da Orla dos Ruínas. As obras importantes, necessárias, com certeza. Mas sabe o que acontece, Olivan, que eu fico assim um pouco chateado e um pouco assim... Chateado, tô pegando leve, mas enfim, como eu sou um cara muito educado, sabe disso? E os nossos ouvintes sabem também? Sou um cara muito ponderado nas minhas considerações. Eu fico um pouco chateado assim com o poder público. Por quê? Assim, você... Obviamente, quando você vai inaugurar alguma coisa, tem que deixar tudo em ordem, tudo bonitinho. Concordo, concordo. Mas não em cima da hora, né? Eu acho que quando você vai... Eu acho que você vai manter sua casa... Lógico, vamos comparar a casa da gente. A casa da gente tem que ser varrida todo dia, ok? Não só quando vem alguém, né? Eu acho que tem que... Diariamente tem que varrer. Às vezes não vai dar tempo, ok, beleza. Fica aquela baguncinha, tudo mais. Mas sempre organizado. E o que eu fico meio assim chateado é que assim... Ali eu passei quase agora há pouco ali em frente ao UPA, que é ali do lado, né? Que é a rua Darcy Lacerda, ali em frente às obras do hospital. Que estão deixando tudo arrumadinho, né? A empresa que faz a limpeza dos matos, faz a capinagem e tudo mais. Tá lá no empenho, o trânsito parando lá, né? Colocando lá os cones e tudo mais. Aí eu fico pensando, cara, por que que não deixa sempre bonito? Por que só quando vem o governador aqui na cidade? É isso que eu não entendo, cara. Essa política midiática dos caras, velho. Sabe? Posso falar... Ó, podem não concordar comigo. Só que eu acho assim uma... Sabe? Fica muito chato, cara. Fica extremamente chato. Sabe? Aí eu também fico pensando o seguinte, ô, Olivan. Há um ano atrás, praticamente, o governador Rodrigo Garcia, ele esteve aqui... Aliás, na época, até então, era vice, né? Era vice-governador. Veio representando o Dória. Na inauguração da Praça Flórida e aí assinou lá a liberação da verba para o hospital. Se passou um ano, quase, praticamente. Aí ele vem aqui para início das obras. Aí eu fico pensando, né? No meu imaginário, eu acho que o imaginário dos ouvintes aí, a gente fica pensando. O que que ele vai... O que que ele vem fazer aqui? Ele e o prefeito vão simular ali um trabalho de pedreiro e vão pegar uma colher de pedreiro e vão colocar um... Dar a primeira chapiscada. Um bloco e dar a chapiscada? É isso? É isso? Olha... Como fazia o Dória? Ah, velho. Eu confesso para você que nunca tinha visto na minha vida... É a primeira vez que eu estou vendo um convite de início de obras. Eu já tinha visto algumas coisas. Entrega de obra, né? Entrega de obra. Entrega da Praça Flórida. Agora, convite de início de obras. Não, mas sabe o que acontece, Olivano? Desculpa te cortar aí. É que hoje eu estou um pouco tanto revoltado. Mas sabe o que acontece? Desenvolve, desenvolve. Sabe o que acontece? Como você falou, qualquer sinal de ter alguma coisa em relação à obra, se faz uma comemoração. Não, porque saiu a licitação. Não, porque foi homologado. Não, porque vai começar. Meu, começa logo isso aí. Passou da hora. Passou da hora, prefeito. Sabe? Fica fazendo mídia. Desculpa, sabe? Com todo o respeito que eu tenho ao poder público. Mas passou da hora de começar isso. Por que tem que vir o governador para iniciar? Já podia ter começado. Não lembrou a verba um ano atrás? Me corrija se eu estiver errado. Me corrija se eu estiver errado. Olha, olhando esse convite aí que você postou, deixa eu te falar uma coisa. É digno de pena. E aqui, ó. Presença do novo governador Rodrigo. Eu destaque essa frase. Novo governador Rodrigo. Ele não é novo. Ele é o vice-governador. Que está lá desde que o ex-governador assumiu. E ele assumiu agora porque o ex-governador renunciou para ser candidato a presidente. E com uma margem pífia nas pesquisas de intenção de voto. Para quem acredita em pesquisa, eu não acredito em pesquisa. Mas eu acho que o ex-governador acreditou porque ele desistiu. Porque o partido, como ele fez em outras vezes, pelas costas do partido, negociando e para ser o candidato, o partido deu o troco nele e fechou com a candidata lá do MDB e ignorou a existência dele. Aí ele, como era um cara muito superior a tudo, ele veio com a conversa de que ele desistiu. Na verdade, ele não desistiu. Ele foi chotado. E aí esse cidadão, que eu não conheço, não tenho nenhuma afinidade, o que eu conheço da história do atual governador Rodrigo Garcia, é que ele era de Ribeirão Preto, fez uma parceria lá atrás, há muitos anos, com o então deputado Gilberto Kassab. O Gilberto Kassab faz uma dobradinha, tem até um jinglezinho assim, quem sabe, sabe, vota comigo, federal é Kassab, estadual é Rodrigo. É, eu lembro disso, bem lembrado, bem lembrado. É isso aí, federal é Kassab, estadual é Rodrigo. E aí ele surgiu. E nessa negociação que hoje ele está aí no governo do estado, no PSDB, foi levado pelo governador Vandora, ex-governador, é gostoso falar isso, ex-governador, e saiu do democrata que ele estava e foi para o PSDB. Isso daí é uma tentativa de alavancar um pouco o nome dele. Por quê? Porque ele é um ilustre desconhecido. Ele não tem nenhum conhecimento com o povo de modo geral. Ele é conhecido lá no interior, naquela região dele. Mas como ele já saiu de lá há muito tempo, hoje ele está nas pesquisas de intenção de voto para governador, atrás do Márcio França. Veja, Márcio França, que já foi vice-governador também, assumiu o governo durante um período, na mesma condição do Rodrigo Garcia, só que o governador na época era o Geraldo Alckmin, e o Márcio França disputou a eleição e perdeu para o Valdória. E o Rodrigo Garcia vinha na mesma esteira. Eu estou falando desse assunto por quê? Porque o PSDB, que domina o Estado de São Paulo e o governo do Estado, há anos, sei lá, mais de 25, 24 anos, quase 30 anos, tem feito essa prática há muito tempo. José Serra fez isso, quando colocou Gilberto Kassab, substituindo ele na prefeitura, depois foi governador e também fez isso de novo, eu não lembro quem assumiu no lugar dele, mas foi um vice aí. Depois, Geraldo Alckmin fez isso, João Dória fez isso, e está aí o Rodrigo Garcia, que é o terceiro, quarto nessa linhagem de vice, que está assumindo o governo, e vai sair candidato agora. Então, eu acho que, com todo o respeito, a figura institucional, prefeito e governador, estão fazendo o seu papel aí, como lideranças do partido, e como instituição, representando o prefeito, inaugurando, desculpa, iniciando a obra, e o governador veio como convidado. Mas isso, pano de fundo, é realmente tentar alavancar o nome do governador e o prefeito fazendo um papel que ele faz muito bem, que é ser um funcionário, vamos chamar assim, do PSDB, porque lá atrás fez a mesma coisa com o João Dória, tem até vídeos aí do João, vamos fazer pelo livro, blá, 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 e agora é com o Rodrigo Garcia, a situação se repete. Agora, eu tenho uma pergunta, Spaga, que você muito bem apontou, será que a cidade só precisa de cuidado quando a gente recebe convidado? E aqui, ó, Hospital Municipal, início de obra, Hospital Municipal, pavimentação da Rua 5 do Jardim Somar, você conhece a Rua 5 do Jardim Somar? Não conheço, honestamente não conheço, é uma rua que vai do nada, a lugar nenhum, não que ela não mereça ser pavimentada. Claro, mas é uma rua... Ressaltei, né, todas as obras que fazem são importantes. Isso, mas é uma rua, assim, que não seria uma prioridade, mas tem bastante moradores, claro, tem bastante eleitores. Sim, eu acho que até seria uma certa, teria até uma certa prioridade, mas até que ponto midiaticamente a coisa vai, né? Exato, urbanização da Orla do Ruins, maravilha, temos três obras para ser iniciadas aqui, duas aqui, eu até acredito que realmente eles façam que a pavimentação da rua e a urbanização da Orla. Pavimentação da rua porque a empresa vai lá, pavimenta, já lança o carnê, né, que o pessoal vai ter a rua pavimentada agora e depois vai ser cobrado. E tem que fazer o lançamento da contribuição de melhoria, né, e a urbanização da Orla tudo bem, entra na verba do DAD e aí não vai a contribuição de melhoria. E aí o hospital municipal, eu não acredito, olha, às vezes a gente fala parece que parece depor contra ou é, o quanto pior melhor, né? Não vai ter hospital municipal porque é é muito dinheiro para pouca coisa que vai ser feita. Um hospital, veja quais municípios têm hospitais hoje. se você vier aqui em Itaia, Itaia não tem mais hospital municipal, Itaia tem o hospital regional, que era o municipal e virou regional. E o municipal só tem o o especialidades e o UPA, como é em Peruíbe. Então, um hospital, levantar um prédio, fazer uma construção, alvenaria, não é construir um hospital, é construir um prédio. no prédio. Construir um hospital significa levantar o edifício, equipar com equipamentos suficientes para atendimento, leito, UTI, toda a exigência que tem que ter no hospital, né? E isso é muito mais caro do que o prédio. Não, sem dúvida, se colocar o negócio para funcionar, a pegada é outra, né, meu? Exato. Então, para que as pessoas não pensem que estão assistindo o programa, não pensem que levantar um prédio, pintar e deixar ele bonitinho é entregar um hospital. Não. Assim como foi na entrega da AME, no prédio da AME, da AME Municipal, quando foi entregue no governo da Prefeita Milena, entregaram um prédio, né, ou entregaram um equipamento completo. Assim como foi feito ali no Parque da Cidade, que eu não sei que deu aquilo ali, sempre existe, isso já está em abandona há muitos anos, vocês se recuperaram, se preocuparam em terminar aquilo e botar para uso, o prefeito atual foi para funcionar o Parque da Cidade? Está me perguntando isso? você está me perguntando? Não, pelo que eu sei lá, está do mesmo jeito, parece que tinha alguma coisa que iam fazer, mas nada assim de grande relevância, que a gente tenha uma riqueza de informações. O que não botou nessa lista aí? Não que a Rua 5 não mereça pavimentação e nem o Ruínas não mereça urbanização, mas o Parque da Cidade que está lá, pelo menos há uns 10 anos abandonado, merecia uma versão. Não vou falar, ali vai demorar, velho. Então, é isso que eu falo, começar a obra, começar a obra é fácil, até em casa, você fala assim, você acorda e fala assim, hoje eu vou fazer um quiosque aqui, no meu quintal, para botar uma churrasqueira, aí você chama um pedreiro, faz o alicerce, e lá, e lá, acabou o teu dinheiro, deixa aí, depois eu faço. Começar a obra, você pode trazer o governador, o presidente, o presidente não entra, essa aí também, ele não ia convidar, não foi nem comer pastel, quanto mais a luz da obra. Então, está aí, e a gente passa por isso, triste, é saber que o povo vai ser convidado aí nesse lugar, obviamente, que muita gente se sente invaidecido, de ter sido lembrado, convidado para ir lá, olha o Túlio aqui, bom dia Túlio, uma consideração interessante, quantos lançamentos de início de obras o hospital teve por governadores e políticos? A população está desacreditada, é isso mesmo Túlio, a gente já, desculpa, mas não acredita mais nos políticos, cara, é difícil, é difícil. Eu me lembro da primeira pedra fundamental do hospital foi lançada pelo saudoso saudoso prefeito Sodré. lá dos anos 80 ainda, né, cara? Depois veio o Mário Alguro, também lançou, depois veio o Vargê, também lançou, eu acho que o único prefeito que não fez isso aí, lançamento de obra do hospital, foi o José Preto, eu me lembro, não sei nem se dizer se a Ana Preto fez, se a Muliana fez, não sei que o José Preto me lembra, ter feito, mas enfim, isso daí, a gente, quem está ouvindo, porra, vocês estão torcendo contra, vocês são, isso é uma oposição, não, é isso não, não é isso não, a gente está aqui constatando que infelizmente, num ano eleitoral, e aí o caso, o candidato não é o prefeito, o candidato, o pré-candidato é o governador, tudo que pode ser feito para levar o povo a acreditar que a coisa vai mudar, é feito, aqui já tem verbo, o que ele falou aí? Ah, peraí, aqui ó, o pantaleão, o parque já tem verbo e as obras, é, eu vi alguma coisa assim, vai ter algum centro integrado de educação, é, mas só que, vai demorar isso aí, viu, você está vendo a postagem do prefeito, você não foi lá não, né? O que? Desculpa, mas ver as postagens do prefeito, eu não sei, se dá para acreditar, em todo caso, a gente sempre quer acreditar, né? Pois é. É verdade. Ó, deixa eu só, deixa eu só comentar aqui rapidinho, aqui ó, o pessoal aqui participando com a gente, Olivan, quero mandar um bom dia aqui, Elizabeth, bom dia, bom dia, bom dia, Marcão, enfim, começaram as obras do Hospital de Peruíbe, políticas à parte, será um grande feito dessa administração, sim, né, passou da hora, né, mas vamos ver se a coisa, se a coisa vai, né? Isabel Cristina, bom dia, obrigado, a Osana Ribeiro, bom dia, obrigado Osana, Beatriz, eu nem tenho roupa para esse evento maravilhoso, parece que não temos só um círculo na cidade, Beatriz, ó, mandou bem aqui, viu, muito bem, quem mais aqui, a Kátia está com a gente, bom dia Kátia, o pantalhão aqui, ó, se você sabe, se você não sabe, eu sei, vem fazer marketing, seja bem-vindo ao jogo político, eu conheço, Olivan, eu sei como é que é, eu só estou ressaltando, e me indignando com algumas coisas, quem sabe, PSDB é um marketing, né, a mídia deles é forte, tudo é maquiado, né, tudo maquiado, com certeza, Betarelli, bom dia, grande abraço, bom dia Betarelli, o Maurício também com a gente, bom dia Maurício, o Maurício perguntou, o Parque da Cidade seria onde existia o Lamário, não Maurício, não, não, é lá, é lá na região da Luciana de Bona, ali para cima, Três Marias, Três Marias, isso aí, Três Marias ali, já está pronto ali, é um, na verdade não é um parque, é um prédio, mas o prédio está todo detonado, né, velho? É, fizeram um prédio grande ali, com uma bonita piscina, certa, uma bela piscina, bestiário e tal, e já foi várias vezes depredado, inclusive eu queria fazer um pedido à população, quando você depreda um prédio público, não que você esteja odiando a administração, que você queira protestar, quando você depreda um bem público, você está depredando um bem que é seu, você já pagou por ele, então quando você vai lá depredar, como já fizeram aí, lá no, no parque da cidade, como fizeram no, no centro de convivência ali, no Jardim das Flores, que eu e o Cris fomos uma vez gravar, estava tudo depredado, é um bem público, é você que pagou, e vai pagar de novo, você acha que o político vai tirar dinheiro do bolso dele, para pagar, é você que paga, querido, você está estragando bem tempo. Olivan, em umas postagens aqui do Face, dos grupos aqui, o Roberto Alonso, eu achei a mensagem aqui, ele está comentando aqui o seguinte, eu não vou colocar na tela, porque ele colocou aqui no, não aparece aqui para mim no chat, bom dia, concordo com o que foi dito, moro aqui há 37 anos, sempre a mesma história, esse hospital nunca sai, já está bichado toda a estrutura, está danificado, e vamos fazer assim mesmo? É, pois é, porque eu imagino como é que deve estar a parte de dentro do hospital, umidade, essa coisa toda, né? Eu não sei, cara, é, ó, Olivan, a urbanização da Hora do Ruínas é necessária, todas as noites a Maré chega na Mário Covas, não, é importante, com certeza. Não, ninguém está dizendo que não é, não. Não, eu acho que, eu acho super importante, inclusive, a da, inclusive, a própria Álbum do Hospital, que a gente já espera já, há muitas décadas, né? Inclusive, é bom acompanhar bem quem é aí do Ruínas, acompanhar se a obra vai ser feita corretamente, né? Para que não se faça aí uma bela de uma avenida, que depois, na primeira maré alta, ungula tudo e arrebente, né? e abra um buraco e jogue fora a obra, feita a meia boca. Pois é. Mas é isso aí, gente, é, a gente tem, a gente acaba, assim, se indignando com algumas coisas, não, assim, veja bem, né? Eu volto a, volto a, ressalto, né? Não é, quanto pior melhor, pô, mas vocês só reclamam, não é isso que só reclamam, é que a gente começa a ver as coisas, e a gente já tem uma experiência, como morador, como, eu como jornalista, o Olivão como profissional da, da justiça aí, né? Que é o, um, um funcionário da justiça, a gente vê como é que as coisas vão indo, e a gente percebe, né? As situações, né? A maquiação, sabe? Aquela, aquela coisa toda, aquela coisa midiática, isso que nos revolta, sabe? Por que limpar o lugar lá? Por que passar uma capinagem hoje? Por que que não passa sempre? Só porque o governador vem hoje? Então, assim, cara, eu acho que é um pouco de, né? Um pouco de bom senso, né? Vamos, né? Mas é isso aí. É falta de respeito, é falta de respeito. É, cara, A gente tá cansado de ser desrespeitado nesse sentido, de ver que... E outra, e outra, ele vem aqui fazer, exatamente fazer o que? É isso que eu tô tentando, por favor, me expliquem, o que que o governador vem fazer aqui? Fazer política. Não, mas é, eu não queria chegar nesse, mas é, dá a impressão que é o que? É a campanha que tá aí chegando, entendeu? Então, assim, é... Ele veio um ano atrás pra inaugurar a Palácia Flórida? É legítimo, ok, veio pra inaugurar a Palácia Flórida. Mas veio, mas aí já vem a... 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 O argumento também que veio para assinar a obra do hospital, né? O início da... A verba pra obra do hospital, beleza. Aí agora vem o quê? Aí eu volto a falar, o pessoal que chegou agora, será que ele vem, junto com o prefeito, vão fazer aquele... Aquela coisa midiática de pegar uma colher de pedreiro e dar uma chapiscada num bloco? Ah, meu, na boa, velho. Vai vir com aquela cena de pegar a pá, botar o capacete, né? Isso, é como o Dória fazia, exatamente. Vai colocar, pegar a pá, pegar a primeira... encher a pá aqui de massa e colocar ali na primeira sapata, né? Então, é, cara... Ou assentar o primeiro tijolo. Show, é show, faz parte do show. é show, é a mídia. Aí, prestem bem atenção, prestem bem atenção, ó, vou dizer pra vocês, que vão, que vão ter oportunidade de estar perto ali do evento, aqueles que foram até o evento. você vai ver lá o governador, o prefeito, os pré-candidatos a deputado, certamente você vai ver lá o ex-prefeito nosso aqui, que é o pré-candidato estadual, o Marco Aurélio. Ah, sem dúvida. Você vai ver o Samuel Moreira, que é... Toda culpa. Samuel Moreira, que é candidato a federal, né? Tô te dizendo os personagens que vão estar lá. Vai estar lá o Samuel Moreira, vai estar lá o Marco Aurélio, vai estar o prefeito Luiz Valício, vai estar o governador Rodrigo... Vereadores, de sua grande maioria, né? Todos os vereadores, tendo aquela... Tô tentando a deixa e colando ali no governador. E o governador vai ficar aí um tempinho, vai descer provavelmente de helicóptero ali no campo, né? Na entrada da cidade, no carecão ali, ou aqui no... Como a obra do hospital, vai descer ali no... 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 no campo ali no centro, embaixo ali, do lado do Siretran. Tem um campinho ali? Do lado do Siretran. Acho que dá pra descer o helicóptero. Onde era o Siretran? Ah, sim, 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 sim. É, lá na estação ali. Aham. Vai descer ali de helicóptero, acho que ali consegue descer. Desce ali, faz aquele blá, blá, blá. Já tá o prefeito esperando com o carro, pega, põe no carro, vai ali, faz um agazinho, dá a mão pra meia dúzia, e ó, se manda... Faz um... Talvez até faz um discursinho rápido ali, pá e bola, né? Isso. Vai, vai. Tem um panache, com certeza. Estamos aqui agora, nesse momento, no importante, lista das obras, povo de Peruíbe, meu povo e minha povo, minha povo, brasileiros e brasileiras, lembra dele? É, brasileiros e brasileiros. Sumiu, né, cara? Que filho é o Sarney, velho? Sumiu, né? Então, o Sarney é igual ao Temer. Eles são múmias eternas, às vezes eles dão uma hibernada, né? Ficam no carregador, na câmara hiperbárica, pra recuperar a energia, e voltam com seus 120 anos, mais ou menos, e se é candidato de novo. Não, mas o Michel Temer ainda tá aparecendo, algumas coisas assim, mas o Sarney, o Sarney, cara, ele sumiu, né? O sarcófago do Sarney tá fechado, do Temer aqui. Ó, aí a Regina... O amor, eles colocam, o sarcófago, isso mesmo. Ai, caramba. Ó, a Regina traz pra gente aqui, aqui onde eu moro, eu tenho um deputado que mora em Petrópolis, mas tem uma casa aqui. Então, a casa dele fica sendo tratada e cuidada por seus funcionários, ele só aparece aqui no bairro em época de eleições. Aí, nesse período dele, a família, é, ocupam essa casa, é tudo politicagem. É, normal. mais um problema, viu, Cátia? Bom dia, Cátia. Obrigado, grande abraço. Semana que vem a Cátia vai estar conosco aí. Hoje ela vai estar secando o timão. Vai estar secando o timão, É verdade. só lembrando que hoje o Pantaleão me lembra aqui, eu até sabia disso, eu até ia falar isso aqui, que o Rodrigo, você vai estar no pânico hoje, às 13 horas. O Rodrigão? É, vai estar lá. Ao vivo? É. Então, pra você ver, que hora está marcado aí, no convite? 12h45. Ah, o evento do... É, a entrevista do Pânico demora mais ou menos aí uns meia hora, 40 minutos. Então, ele sai e vem direto pra cá, né? Vai chegar aqui umas três e pouco, mais ou menos. É, vem com o helicóptero, beleza. Vai embora. Você vai ouvir o helicóptero. Preste atenção, por volta das 14 horas, nos céus de Peruírio. É, o negócio é chique. É. Aqui, exatamente. Ah, rapaz, eu vou te falar. Seria cômico se não fosse trágico. Eu queria dizer assim, sabe quem é o culpado, de tudo isso? É você, eleitor. Eu não, eu não. Foi lá pra trás, eu não. Você, eleitor, que, com todo respeito, não sabe, e não quer aprender a votar. A gente melhorou bastante, viu, Spaga? A gente melhorou bastante. Melhorou, melhorou. Eu creio que sim, com certeza. A gente tem tido uma, já uma, uma, sim, conscientização do público que há algum tempo a gente não via, né? Hoje, acho que já repetiram isso várias vezes, mas vale a pena repetir. Hoje as pessoas sabem o nome dos ministros e o Supremo e não sabem o nome dos jogadores da seleção de futebol. né? Hoje, felizmente, é mais fácil você pegar o nome dos 11 ministros do Supremo do que dos 11 jogadores da seleção, porque as pessoas prestam atenção no assunto, nas reportagens, nas situações, né? Na seleção também não está essa coisa toda. Mas ainda precisa mudar muito, e o que é mudar muito? Num evento como esse, que a gente acompanha aí, as pessoas precisam aprender a chegar lá e impor a sua presença. Você que vai lá, você é eleitor. O teu voto, este ano aqui, nesses próximos meses, você é o cara que está comandando a coisa. Eles vêm aqui, assim, para você, e dá um votinho, por favor, um votinho. e é a hora de você cobrar, falar, não vou dar o voto para você, não, porque você não tem nada. Não vou dar o voto para você, porque você só cuida da tua família, não cuida da cidade, não cuida do Estado. Você não está fazendo nada. O que você fez para merecer o meu voto? Cadê os projetos? Cadê o seu trabalho? Ah, está aqui, ah, então beleza. Então daqui eu vou estudar e vou ver seu voto. Agora, enquanto você estiver votando, a troco de banana, a troco de favorzinho, tapinha nas costas, porque agora que você vai chegar, todo mundo fica importante, viu, Spagano? Ah, com certeza. Todo mundo. Se você chegar lá às 14h45 lá, Ah, não, eu não... Se você chegar lá, o cara vai te puxar e falar assim, esse aqui é o Milton Spaglia, ali tem um... É, pô, nosso radialista. Nosso radialista. Socialista. Ah, não, mas na boa, velho, eu estou com um monte de coisa para fazer, cara. Não, todo mundo fica importante agora, né? E aquele gaiato que se deixar seduzir por essa falsa importância, a gente sabe que tem uns caras aí que não tem jeito. O cara gosta, e o cara até... Ele gosta desse vazio, né? Tem uns cabeça branca aí e envelhece, mas não aprende. mas tem outros que aprendem. Então, por favor, você aí que está assistindo e que estará lá ou passa por perto ou foi convidado, recebeu aí o e-mail. Você recebe e-mail da administração? Eu recebo algumas mensagens por WhatsApp. Eu recebo. Eu recebi e-mail até há pouco tempo. Aí eu mandei uma resposta para eles. Olha, eu agradeço vocês da assessoria, do marketing, mas eu não moro mais em Peruíbe. Eu não sou eleitor de Peruíbe. Então, eu acho que se vocês puderem tirar meu nome da lista, eu agradeço. Eles tiraram. Mas eles mandavam. Eles mandavam. O marketing é bom. Tem funcionário fazendo isso lá. E o cara recebe e ele fala assim, o prefeito, o prefeito mandou para mim. O reino, eu ia lá. Ele está me convidando. Eu não estou falando só desse prefeito. todo político faz isso. É uma praxe. Mas você tem que prestar atenção e separar. Primeiro, não é exclusividade sua. Ele mandou para 3 milhões de pessoas. Você é igual ao resto. Ele nem lembra o teu nome. Segundo, não é por isso que ele merece a tua atenção e o teu voto. O que merece a tua atenção e o teu voto e a tua consideração é aquele que fez pelo teu bairro, pela tua cidade, pelo teu estado. não é só fazer por você pessoalmente também. Eu vou votar no Spaga porque há dois anos atrás, ele conseguiu para mim fazer o velório da minha tia ali na câmara. ou ele conseguiu botar meu primo no carro, conseguiu uma vaga para meu primo operar o lado do leporino lá. Isso é difícil para caramba conseguir. Amigo, quando o cara está fazendo isso por você, ele não está te ajudando. Ele está te privando de ter esse atendimento na tua cidade, na tua região, para que você dependa dele para ser atendido em outro lugar. Está entendendo como que funciona? Ele não está te fazendo um favor, ele está te usando. Ele está te privando de ter esse atendimento aqui, perto, não ele pessoalmente, o sistema do qual ele faz parte. Está te privando disso para você poder depender dele. Quando você tem que pedir... E essa prática é uma prática Brasil, uma prática geral. Brasil. Olivan, deixa eu só comentar rapidinho aqui o pessoal está com a gente. Ah, antes deixa eu só dar o recadinho do Merchan, a gente já continua contigo aí. Vai, vai lá, vai. Está bom? A gente já continua com o Olivan aqui hoje trazendo algumas considerações aí da... do local aqui, da política local aqui da cidade de Peruíbe. Vamos lá, gente, quero dar o recado aqui dos nossos parceiros, aqueles que acreditam no projeto Estúdio Class. Falo da Ismel Cosméticos, a Ismel Cosméticos, uma loja onde você vai encontrar produtos de beleza, tem lá cremes diversos, hidratantes, xampus, condicionadores, linha profissional da Haskell, bioestratos, escovas de cabelo, enfim, tudo em matéria de cosméticos você encontra na Ismel, ali na rua da Feira de Domingo, o vereador João Bechira. E o telefone para mais informações, o WhatsApp é o 99683, 1504, 99683, 1504, a Ismel Cosméticos, é uma loja de tradição, são 22 anos na cidade de Peruíbe, sempre privilegiando o bom atendimento e a variedade nos produtos e o ótimo preço. Deu uma passada, fale com a dona Cícera lá na Ismel Cosméticos. Também aqui eu falo para vocês da Franca Crede, você que é beneficiário aí do Loas, do NSS, você que recebe benefício Loas, do NSS, idosos ou portadores de deficiência, conte com a Franca Crede, que está oferecendo empréstimo consignado em folha e são parcelas que cabem no seu bolso. Franca Crede, o contato para mais informações é o 99656, 3652, 3455, 533, e 3426, 6385. Conte com a Franca Crede, você em especial, que recebe benefício Loas, do NSS, idosos ou portadores de deficiência. A Franca Crede vai te ajudar aí a colocar as suas contas em dia. E também aqui o Ronildo Feitosa, móveis novos e usados, você que precisa de cama, guarda-roupa, enfim, tudo em matéria de móveis, conte lá com o Ronildo Feitosa, na Avenida Luciano de Bona, 3751, próximo ao depósito do nosso teto. O telefone para mais informações é o 99627-7392 ou 1197528-9416. Parcela no cartão em até três vezes. Ronildo Feitosa, móveis novos e usados, tudo para o seu lar. E você que quer qualidade, bom gosto, elegância, você vai encontrar tudo isso e muito mais com o nosso amigo Celso, lá das persianas, em Celso Persianas, tem aí os modelos de persianas vertical, horizontal, rolando, o vision, romana, painel, entre outras. E além disso, lavagem e reforma de todos os modelos. Venda e instalação de todos. Celso Persianas, está aí na tela, Orçamento Sem Compromisso, 99658-3535 e 997-68-6898. Conte lá com o Celso Persianas, trabalha com todos também. E ó, profissional, qualificado, dedicado, com experiência, faz a instalação e a manutenção e a manutenção da sua persiana para a sua casa, para o seu escritório, para o teu espaço, para o teu comércio, para a tua sala, enfim, para o espaço que você tem aí na sua casa ou no teu trabalho, conte com quem entende lá, Celso Persianas. Vamos lá, deixa eu só mandar mais uma vez aqui, deixa eu só dar um outro recado importante, que é para você anunciar com a gente na Rádio Estúdio Class, você que tem sua loja, seu comércio, seu empreendimento, você que quer divulgar o seu negócio, conte com a gente aqui, tá bom? Temos ótimos planos de mídia, temos planos sensacionais, entre em contato comigo aí, conversamos, e você vai ter aí a possibilidade de estar anunciando com a gente, estar divulgando nossos produtos, alavancando as suas vendas, porque aquilo, quem não anuncia não aparece, quem não é visto, não é lembrado, o WhatsApp aqui da Rádio Estúdio Class é o 997-68, 997-98, aliás, 06-96-997-98, 06-96, não sei com a gente na Rádio Estúdio Class. Voltamos, ô, Livan, você tá um... Eu até achei que era chuva aí, velho. Passou agora? Não, não, ainda não, mas tudo bem, vamos tocando. Não, é porque tocou meu telefone, acho que deu interferência, faz o seguinte, sai e entra de novo, pode ser? Fica ruim, não? Pode ser? Não, não. Enquanto isso eu vou... Beleza, enquanto isso eu vou comentando aqui o pessoal que tá com a gente, a Kátia, saudações, alvo e verdes, olha aí Kátia, amanhã eu vou secar o seu time, vai jogar com São Paulo de novo. Marcão, tô desistindo de políticas públicas, justamente por causa dessa forma miserável desses políticos fazerem políticas, o povo tá sempre em último plano. Não desista, Marcão, precisamos de pessoas como você, meu velho, a gente sempre faz a política, nunca fazemos a politicagem, então você é um cara muito importante no cenário aí, um comerciante, um batalhador, mas não desista não, tem que ficar, temos que ficar atentos, porque a gente dá espaço para aqueles que querem ser oportunistas, né? aqui a nossa amiga, aqui ó, Raio de Sol, fazendo tudo isso para uma outra política, agora ao público ele não tem coragem de falar que deu umas restrições para o reparcelamento do ESS do pessoal da feirinha, pra São Brósio Baldin, desculpa, só quero aparecer no que interessa, no que ele quer. O que mais aqui? O pantalhão, Bolsonaro não me decepciona, mas não consegue trabalhar. Vamos lá, Olivan voltou, continuou o barulho, mas está tranquilo, cara, dá para a gente ir tocando aqui. Oi, está me ouvindo? Está me ouvindo? Olivan está me ouvindo ou não? Acho que não, hein? Não, acho que não está me ouvindo, caiu aqui. Pantalhão, uma das minhas maiores decepções é Dilma, a primeira mulher presidente do Brasil, acabou sendo para o Brasil, só luz, câmera e ilusão. Marcelo Galo, bom giorno, grande abraço ao Galo aí, obrigado pelo carinho da audiência. Atualmente, quase que a totalidade dos políticos levaram a campanha e atuação nos cargos para o lado da encenação artística, mentem, fingem e enganam o tempo todo. Agora vamos lá, vamos tentar de novo com o Olivan aqui. Olivan, está nos vendo, nos ouvindo? Agora eu não estou te ouvindo, aquela hora que você me tirou, eu estava, peraí, deixa eu ver aqui. Está ouvindo aí? Dez horas mais quatro minutos. Opa, e agora? Agora, agora estou te vendo, está me vendo? Estou, estou te vendo. Então, está melhor agora? Agora está melhor, agora o barulho deu uma diminuída, uma leve diminuída aí, com certeza. Viu? Eu queria trazer mais um assunto para a gente fechar, eu sei que o teu horário está corrido aqui. Não, tranquilo, já dei um jeito aqui, até dez e meia, está tranquilo. Não, tranquilo. Ó, tem um vídeo aqui que eu achei a gente já passando aí para o, eu sei que você gosta de falar do Nacional, teve uma reunião do PT para discutir o plano de governo, não teve? Teve, não teve? Eu vi isso aí. Teve, E aí eu tenho aqui um vídeo da indignação de um cara que, mesmo sendo do PT, eu tenho uma grande admiração, porque é um cara que é, ele é o chamado herói da resistência, que é o ex-senador Eduardo Suplicy, que é um cara inteligente, que é um cara que é, ele tem uma certa unanimidade, mesmo que não é pitista, que não é simpatizante do PT, que é um cara sério, que infelizmente, eu acho que o Suplicy sempre esteve no partido errado, na minha opinião. E ele ficou indignado, vamos conferir essa indignação dele aí, e depois vamos comentar, pode ser? Pode, pode lá, pode lá. Então, bora lá. Depois, são muitos sindicatos, não tenho como citá-los, todos, queria ser... Eu entregaram a proposta que não foi considerada, eu entreguei por meio, há dez dias, e não foi considerada ainda, mas, entre os sindicatos principais, a inspecção da lenda básica de cidadania, aprovada por todos os partidos, sendo tornada pelo presidente Lula, que está no programa do PT há muitos anos, todo ano, e ele tem alguma coisa comigo. Então, me convidou para essa reunião. Você sabe com quem que eu soube da reunião? Ontem à noite, um pai rodo, eu estava na reunião do partido, eu fui convidado, mas hoje eu estou aqui, e continuarei trabalhando muito, para que Lula e Alckmin instituam a renda básica da cidadania, enquanto eu estiver aqui, agradeço muito a sua apresentação, eu de fato não tive como acompanhar o convite de todas as pessoas, só olhar o tamanho do plenário nem era a minha função. Em relação às propostas, hoje é o início de um processo, você vai ter chance de discutir, mas para entrar no programa de governo, nós vamos ter que ter um debate aprofundado. Esse senador Eduardo Suplicy, barrado no baile, não foi convidado, conte aí, Olivan, o que você sabe dessa história aí? Conte para nós. Nessa cena aí você vê três coisas que têm que ser apontadas. A primeira é a arrogância e a falta de respeito do Aloysio Mercadante como a figura importante, fundador do PT, assim como ele, fundador do PT, Eduardo Suplicy, que é mais velho que o Mercadante, a falta de respeito e a falta de humildade, a arrogância dele, que ele devia ter se levantado para pegar o documento e ter respondido para o Suplicy. me desculpa, Eduardo, você me desculpa, foi uma falha nossa, realmente, se você não foi convidado, foi uma falha minha, por quê? Porque nós somos parceiros, não sou eu responsável pelo convite, porra, nós somos parceiros antigos. É, podia ter quebrado o gelo, né, ali, dá no ar, né? Você tem que estar sabendo, se você não foi convidado, por favor, sinta-se convidado de honra nesse momento, dá a volta, vai pegar o cara e põe na cadeira dele, isso é uma lição de humildade desse cara que não tem humildade nenhuma, esse Aloysio Mercadante, primeiro. Segundo, outro que não teve humildade foi o Lula, que devia ter pego o microfone ou ter levantado e ter falado a favor do Suplicy. Foi outro também que se mancou, ficou sentadinho quietinho lá para evitar aparecer na mídia envolvido em problema, que é outro também que está cagando e andando para o grupo dele, para o povo, seja quem for, para resolver a vida dele e da quadrilha. E, terceiro, a situação do Suplicy. A tristeza de ver que um cara que se dedicou desde a fundação do PT, que tem, sei lá, 40 anos, desde a fundação do PT e está ali confessando ter sido desprezado pelo partido nesse momento. Então, está sentado ali ao lado do Lula, um ex-adversário, um ex-adversário das tesouras, um ex-adversário e está lá um aliado de 40 anos. Um aliado, um fundador, companheiro, companheiro, companheiro. Está lá se humilhando para apresentar um projeto dele, que é o projeto da vida dele. Ele, há anos, fala sobre esse projeto do Reino da Cidadã e desprezaram o cara. Então, para você que ainda tem dúvida, para você que ainda pensa, considera votar nisso aí, é isso aí que você está vendo. E me parece, viu, Olivan? Mas também pré-campanha. E naquela mesa ali tinham outras lideranças de outros partidos, se eu não me engano, cara. Se eu não me engano, acho que tinha ali outras lideranças de outros partidos. Tinha o Gazela, né? o Saltitante. Tinha o Invasor, né? O Burguês Invasor, que estava, inclusive, de Fusinheira. É? São partidos... O Burguês Invasor é do partido que é... nasceu saindo do PT, que é o PSOL. O outro, Saltitante, também é de um partido que saiu do PSOL. Foi a Marina que fundou. O Paulinho da Força estava lá também, não estava? Paulinho também estava lá. Paulinho da Força. o do Pevella, que eu não me lembro o nome dele, aquele senhor de barba. Pena, pena. Pena, né? O Randolfi, estou vendo aqui também. O Randolfi. Nossa, cara. Isso em plena pré-campanha, fervendo e precisando de gente para compor o grupo, né? Gente de respeito como é o Suplicy. Você imagina como vai ser o teu tratamento depois de 1º de janeiro de 2023, seu trouxa? Você imagina? É, vale... Tem que refletir bastante, né? É. não vai. Vai lá. Vale a... Vale a... Eu acho importante, vale a reflexão de cada um, né? Mas tem que pensar bem, né, cara? Tem que pensar bem. Olha, com todo respeito, se alguém aí refletir, não vota. Se alguém aí, olhando, refletir, não vota. É. Acho que sim. Primeiro pensamento, não dá para apagar a história. É. Nós tivemos aí... Eu não vou nem falar do Mensalão, porque foi um processo que acabou não dando em nada. Vou falar do Petrolão, né, que rodou aí anos de investigação, né, passou na mão de um monte de força-tarefa, de investigação, de delações, de documentos, de provas, o processo foi enorme, a condenação do réu na época Luiz Inácio mostrou provas, foi para a mão do juiz da vara federal, décima terceira vara federal do Paraná, que o condenou. Entraram com recurso, foi para o STJ, perdeu, mantiveram o recurso, foi para o STF, perdeu, foi condenado, foi preso, cumpriu um tempo de prisão e, de repente, acharam uma brecha para tirar o cara da prisão e acharam uma brecha para simplesmente transformar todo aquele processo em lixo. fósforo e tocar fogo. Mas não acabaram com a existência das situações, as provas e tudo. Simplesmente o processo perdeu o sentido porque perdeu o prazo para começar de novo por conta de uma diferença de CEP. Não era para ser Curitiba, era para ser Brasília. Só isso. Essa é a verdade, esse é o fato. não existe nesse processo uma sentença dizendo que o cidadão que foi condenado na verdade é inocente. Não, não existe essa sentença. Nunca existiu e nunca vai existir. Então, por aí, você que está considerando votar, procure conhecer a história verdadeira. Procure a história verdadeira. Nós somos mais velhos, a gente já viveu isso aí, a gente acompanhou isso dia a dia, todo dia na televisão, todo dia, na mesma mídia que hoje tenta esconder, na mesma mídia que hoje abafa as informações, era a mídia que expunha isso todo dia, todo santo dia. Então, não dá para pagar o passado. O que está registrado aí em câmera, o que está registrado na mídia, fica registrado. e o que está registrado na nossa memória também fica. Agora, tudo bem, aquela garotada aí de vinte e poucos anos não viveu isso aí. Eles estão iludidos achando que só tem bonzinho ali, só tem permissividade. Todo mundo vai poder fazer o que quer. maravilha. Eu vou botar o cara porque, pô, ele vai deixar eu fazer o que eu quiser, entendeu? Eu posso casar com o meu namorado, homem com homem, mulher com mulher, eu posso abortar. Ah, vou transar que não, uma louca. Aí, eu engravido, ah, sei lá, quando estiver lá mais para frente, eu decido se eu botei o bebê ou se eu aborto, que eu posso fazer a história que eu quiser agora. eu posso entrar no banheiro e a mulher está lá no espelho fazendo a maquiagem dela, está, se eu entrando a maquiagem e eu vou pôr pinto para fora e mijar ali do lado dela na Lictória porque é banheiro comum e sexo. Posso tudo, posso qualquer coisa. Meu amiguinho, não se iluda, preste atenção nas coisas que eles estão dizendo. Regulação da mídia, regulação das redes sociais, você quer experimentar como é viver dentro de um país socialista, vai passar uns dias lá na China, vai passar uns dias na Coreia do Norte, vai passar uns dias em Cuba, vai ver o que está acontecendo na Argentina, no Chile, começou agora, a Colômbia acabou de eleger um ex-guerrilheiro, inclusive ex-companheiro de Pablo Escobar. Mas diz que na, mas parece que teve uma, uma, como é que fala, quando não vota, me faliu agora, que eu abstém, teve uma abstenção grande na Colômbia, não sei a porção, mas teve uma grande abstenção de votos. Pode lembrar isso. É porque as pessoas não estão entendendo, por exemplo, eu tenho visto gente falar assim, ah, eu vou votar na Simone Tevitt porque ela é mulher, mulher, votei mulher. É, bacana, né? Só que ela escolheu se um homem. abstenção de 44%, velho, quase a metade, velho, você é louco. Não, você entendeu? Aí aquele que fala assim, eu não vou votar nesse nem naquele. Tem gente hoje que fala assim, eu não voto no Barba porque eu não gosto do Barba, eu sei que ele roubou. Eu não voto no Capitão porque o Capitão é maluco, o Capitão não tem educação, ele fala palavrão, ele come pastel e deixa cair na roupa, né? Então eu não vou votar em nenhum dos dois. Eu vou votar no louco, no Coronel, mas o Coronel não tem chance. Ah, eu vou votar nele. Depois no segundo turno, você vai votar em quem? No segundo turno eu não voto em ninguém. Voto no... É você que vai eleger o pior. É aquela história do pedido da comida, né? Um pediu pizza, outro pediu yakisoba e outro pediu bosta. O da pizza e o yakisoba não entraram em um acordo, cada um quis pedir uma, deixaram para o terceiro resolver. Ele pegou o telefone, ligou e pediu o que ele queria, eu quero bosta. Os três tiveram que comer bosta. Né? Então é isso. É isso. Você tem que tomar posição agora. Desculpa, gente. Por todo o respeito ao voto, que eu acho que é pessoal e cada um tem que escolher aquele que ele acha correto, mas vem cá comigo. Você está vendo alguma chance da eleição não ser polarizada? Vai na rua. Veja se você vê alguém que não seja eleitor ou do capitão ou do barba. Então, se há uma polarização, você tem que parar de fazer mimimi, tem que parar de se esquivar da sua responsabilidade e escolha um lado. Escolha um lado. Aí vai a você. Ou você escolhe aquilo que você já viu e que deu prejuízo ao país ou você escolhe aquilo que você vê que está tentando consertar. Tem muita coisa para fazer ainda? Tem. Tem muita coisa que foi feita errada? Tem também. Não tem 100% de acerto. Mas, para isso, a gente tem que dar oportunidade. Esse outro que está tentando voltar não teve três anos e meio, não, de governo. teve oito, mais cinco da sucessora. Então, não foi pouquinho tempo, não. Foram 13 anos à frente do poder. Então, estude e pense bem. Pense bem. Pense se o seu ódio pelo capitão é maior do que a sua razão. Eu confesso a você que todo o voto deve ser respeitado, mas a gente tem que ter fundamento para justificar o voto. Agora, o voto sem razão vota simplesmente porque ah, não, na época do outro eu comi a carne. Para, para. Você está passando fome, Sparrow? Se eu estou passando fome, não. É, então. Você está se virando. Você procura trabalho. Você tem os seus anunciantes, você tem o seu trabalho com o professor. Ou seja, a tua vida está seguindo. Durante a pandemia, você e tantos outros receberam aí o auxílio emergencial, que só foi possível ser pago porque o cofre estava fechado, cara. porque parou a festa da grana para qualquer um. Então, tudo isso tem que ser lembrado na hora de você escolher. Tem que ser lembrado, tem que ser considerado. E eu, sinceramente, sinceramente, eu acho que quem escolhe o cara que passou, que fez a gente passar pelo que a gente passou, deixou essa conta enorme, é porque realmente não entende o que aconteceu. e aí a gente não pode fazer nada para essa pessoa. Agora, dizer para mim que vai ter a terceira via, que não vou ter não sei quem, que é mulher, que não sei o que lá, desculpa, isso é um argumento que você está usando para não assumir uma posição. É isso. É isso. Opa. Quero mandar um bom dia para a Adriana, que a Adriana está com a gente. Obrigado, Adriana, pela participação. Bom dia, Adriana. Os nossos amigos aqui participando conosco aqui. Maravilha. Não, mas é assim, Alivan, só para a gente, daqui a pouco, para a gente fechar também, eu acho assim, eu concordo contigo e assim, a escolha é da pessoa, a escolha é sua, a escolha é sua, eu não vou, sabe, falar que um é melhor, outro é melhor, os fatos estão abertos, né, o voto é livre, o voto é democrático ali, cada um vai escolher o que acha bom, né, e depois, obviamente, se o seu escolhido não for aquele que você, né, que for um outro, né, que de repente, aliás, o que você escolheu não corresponder, aí, aí a responsabilidade sua, né, enfim, é o que a gente tem para o momento, mas beleza, Alivan, fechamos a lojinha aqui, beleza? Vamos fechar a lojinha que hoje tem, hoje temos trabalho, vou aproveitar enquanto o tempo não vira, o Celso falou que tá só e vai fazer calor hoje, Vai, cara, mas aí parece que na sexta e no sábado já dá uma mudada, né, então, vamos aproveitar, lavar roupa, deixar as coisas aí fora, final de semana vai ser de chuva, vai ser só ali no Netflix, só ali no streaming, não vai dar praia não, só pilotando o controle remoto, maravilha, Alivan, grande abraço, obrigado, e obrigado a todos que, diga, 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 eu que agradeço você sempre a oportunidade aí de poder conversar hoje com vocês no meio da semana, que a gente, sexta-feira, não sei se você vai, se a gente vai fazer o sextouco, é feriado aí, que vive, né? É feriado, cara? São João Batista, né? É verdade, a confirmar ainda, mas a gente vai se falando, eu confirmo pra você aí, tá bom? Abraço, abraço pro Romualdo, grande abraço aí, é, é no trampo, hoje, e você tava na correria aí, aí, ó, não tá reclamando do governo, tá lá trabalhando, tá fazendo as coisas mesmo, tem que trabalhar, cara, tem que trabalhar, velho, ó, se você, ó, quero dar um recado importante, ó, na boa, nem Lula, nem Ciro, nem Dória, nem Rodrigo Garcia, nem Bolsonaro, é o seguinte, não trabalha pra ver, não trabalha pra ver, ninguém vai vir trazer coisa pra você na tua casa não, então, presta atenção, vale a dica, não se pegue em políticos, se pegue sim no teu trabalho, na tuas, no que você faz, nas suas ocupações, e bora lá, Olivan, grande abraço, valeu, tchau, tchau, grande abraço a todos aí, até amanhã.